Ainda de filete Hade Olha aí E aí E aí E aí Essa é a minha bunda. Isso é bom. 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 Que ele não era bair. Dor para todo que chegou. Porque aqui é o porto. Cheg que ele! Dori! 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 Giel! Hãde, Hãde! Hã... Hã... Hãde, Giel! Hã... Hãde! Hã... 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 hum 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 cara de garipma hum 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 hora de ver hum 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 ae ae anii 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 E aí Diziu F**** Allah bin türlünüzü versin Duydunuz Eşekler Eşekler E aí E aí E aí Honey E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Préum, eweet. Ah, minuita, eweet. Sit, vóli, sit, sit, sit. Aus. Aus. Préum, eweet. Ah, minuita. Ac Acetamos 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 Aport! 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 Ah, filha, me dizem, sanga. Bravo, doli. Bravo, doli. Bravo. Aport. Doli. Aport. Seis 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 Doli, come, come here Seis A house Bravo be kızım sana, be sen harikasın be sen Be sen harikasın be sen Of ferim kızım sana Gel, çıkarayım azından Of ferim be sana Ol E aí 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 E aí